Boa tarde, gente. Plena notícia na área para falar um pouco a respeito de um assunto que tem gerado confusão, polêmica, enfim, o auxílio emergencial. A dúvida que fica é se ele prosseguir, irá ou não quebrar o Brasil, como muitos dizem por aí. Bom, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir do mês de março e por um período de até quatro meses. O chefe do executivo afirmou ainda que essa é a alternativa discutida atualmente entre o executivo e o Congresso. Ele disse ainda que, contudo, que não sabe qual será o valor do benefício. O presidente não deu detalhes de quantas pessoas também vão ser contempladas com essa nova rodada do auxílio.